Nós estamos aqui na rodovia SC438, na saída para Tubarão. E segundo a Polícia Rodoviária Estadual do Posto de Gravatal, que monitora as rodovias estaduais da região, devem passar por aqui agora, nesta virada de ano, cerca de 30 mil veículos por dia. O normal que passa por aqui em dias normais é de 20 mil veículos. Só que agora, com este feriadão de Réveillon, a tendência é que haja um crescimento de pelo menos 30%, de 30%, 40%. Uma preocupação a mais para a Polícia Rodoviária Estadual. Segundo informações, é preciso redobrar os cuidados, porque além dos veículos de passeio, temos também os caminhões, que nesta época do ano não vão parar. O trabalho dos caminhoneiros é intenso e deve continuar aí, Réveillon, atento. Por isso, misturado caminhões com veículos pequenos de passeio, é importante que haja muito cuidado, muita atenção. Nós estamos aqui bem no trevo de Braço do Norte, saída para São Lodiero e saída para Tubarão, e nós observamos que já neste horário, neste momento, a movimentação é muito intensa, principalmente para quem está subindo a serra, para quem vai tirar as férias, passar o Réveillon na serra, vai a passeio, ou para quem vai em direção ao litoral catarinense, a movimentação realmente é muito intensa. A polícia até orienta, porque nós tivemos agora, neste feriadão de Natal, cerca de 12 pessoas que morreram nas rodovias, isto somando apenas as rodovias estaduais. Somando num todo, rodovias municipais, estaduais e federais, foram 22 mortes. Segundo dados da Polícia Rodoveira Federal, este já é o final de ano mais violento aqui em Santa Catarina. Por isso, no Réveillon, o cuidado deve ser redobrado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto